Vamos lá para mais uma resenha no canal, o Flamengo enfrentou o Timão e após a partida o técnico Jorge Sampaoli deu uma entrevista que está dando o que falar, sei que é chato ficar pedindo mas já vão se inscrevendo no nosso canal, para não perder nada por aqui, vamos ver o que ele disse. E eu achei que foi uma partida muito disputada, o Flamengo teve chances reais de gol e demonstrou que tem muita qualidade no seu elenco. Eu sempre falei que os jogadores que estiverem na melhor fase, e mais. Preparados para marcar pressão serão titulares do meu time, é assim que eu gosto de jogar sempre dou privilégios para jogadores mais velhos. Todos os jogadores terão que trabalhar duro para conquistar seu espaço, e estarão sujeitos às mesmas regras e exigências, o importante é que todos estejam comprometidos com o projeto, e dispostos a fazer o seu melhor em campo. Eu acho que foi importante essa vitória do Flamengo, com Léo Pereira sendo decisivo, mas ainda acredito que podemos melhorar muito para nos tornarmos um time imbatível. E precisamos continuar trabalhando duro e nos dedicando a cada treino, em cada jogo, o objetivo é sempre evoluir e buscar a vitória em todas as partidas, e aí na ação. O que? Vocês acharam do jogo do Flamengo contra o Timão no Brasileirão? Deixem suas opiniões nos comentários. Também gostaria de saber o que acharam da fala do Jorge Sampaoli após a partida gostaram? E da participação de Léo Pereira que foi fundamental. Também deixa aquele like e se inscreva no canal obrigado pela audiência. E já vamos deixar também para você outro vídeo na tela com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Um beijo da Soraya.